Não me perguntes onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Embaixador faz o tempero Tão gaúchesco, tão brasileiro Eu sei que não vou morrer Meu coração galopante Eterrizou a história Escrita no parque distante Qual tempo lhe vai achar As marcas na peleia desse chão Tem fogo no rincão Campeando a fronteira Maldadeira, querência guerreira Descemida se fez capital E o sangue derramado na picheira Estou com a glória na manchete do jornal Vou te falar pra coxilha Vou tocar a minha vida É a linda que me guia No campo a sonhar Esse sonho que me leva Pra fazer a minha tropa Desclar Vou te falar pra coxilha Vou tocar a minha vida É a linda que me guia No campo a sonhar Esse sonho que me leva Pra fazer a minha tropa Três pilar Solito, solito Solito, desde o solo Perfejante Se perde no horizonte Meu olhar Florece nessa terra A todo instante Riquezas que iluminam O meu lar E as ruas onde o fogo vai passar Vai cavaltar E vai sambar Na terra que eu amei De curir Por isso como João Os maldos celestinos Passaram na avenida E roubaram o passarinho O alvo a seguir do rumo Do próprio coração E o sangue No sangue tem a alma E as origens do calcão Abençoa a família E o canto do dinete Conceição aparecida Ilumina o alegre Vai, 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 vai Pai, pão, pulequeiro Ouro e madeira Tão porreiro E mais chato Faz o tempero Tão carruxesco Tão brasileiro Vai, pão, pulequeiro Ouro e madeira Tão porreiro E mais chato Faz o tempero Tão carruxesco Tão brasileiro Eu sei, eu sei Eu sei que não vou morrer Meu coração Meu coração Galopan Eternizou 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 a história Escrita no palco Qualquer Qualquer Mure vai achar Na vaca da peleia Nesse chão Tem fogo no recão Campeando a fronteira Altadeira Altadeira Herência Eternizou a regreira Eternizou a ser vida Se fez capital E o sangue derramado Na picheira Estampa glória Na manchete do jornal Vou de bola pra coxilha Vou tocar a minha vida É a vida que me guia Do campo a sonhar Esse sonho que me leva Pra fazer a minha tropa Desfilar Vou de bola pra coxilha Vou tocar a minha vida É a vida que me guia Do campo a sonhar Esse sonho que me leva Pra fazer a minha tropa Desfilar Solito 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 Nesse solo perfejante Se perde no horizonte Meu olhar Conhece nessa terra A todo instante Riquezas que iluminam O meu lar Vamos lá Vamos lá E a curvação Que o povo vai passar Vai passar Que vai passar Na terra Que eu abenço e cumpri Por isso como João Oswaldo e Celestino Passarão na Amelita E no mar O passarinho O povo vai seguindo o rumo Do próprio coração O sangue tem a alma E as origens do galvão Abençoa Abençoa a família E o prato do jinete Conteição aparecida Ilumina uma alegre Vai, 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 vai Vai, povo, legueiro Cor e madeira Tambor, guerreiro Embaixador, faz o tempero Tão gaúchesco Tão brasileiro Vai, povo, legueiro Cor e madeira Tambor, guerreiro Embaixador, faz o tempero Tão gaúchesco Tão brasileiro Vai, povo, legueiro Cor e madeira Tambor, guerreiro Embaixador, faz o tempero Tão gaúchesco Tão gaúchesco Tão brasileiro Vai, povo, legueiro Cor e madeira Amém